Alô turma, beleza? E aí como é que vocês estão, hein? Com o time tudo, não me esconda nada. Bom, eu quero saber como é que vocês fazem para dar conta das suas obrigações. Da semana, do mês, da quinzena, desse primeiro semestre que começamos para algumas pessoas bem, para outras pessoas mais ou menos, para outras terribles. Terribles. Mas, então, botando aqui o cafézinho para esquentar rapidinho, só um momento, gente. Para não fazer um café novo, assim também que a gente economiza, para não jogar, eu não vou jogar o café fora, ele vai olhar porque ele emparrou, não vou jogar o café fora. Então, eu fiz o quê? Coloquei um pouco de leite, esquentei e agora estou tomando. A gente tem que economizar, né? Para a gente prosperar. Nessa nossa campanha aqui, de rumo ao sucesso em 12 meses, eu quero saber como é que vocês fazem. Para quem tem filho, como que é a rotina de quem tem filho? Estava conversando com minha prima, ela estava falando que quer acompanhar, participar, né? Da vida da filha dela e ela está certa, está certa sim. Então, ela, primo, não é, eu não estou escolhendo o trabalho, não estou querendo escolher, mas eu quero o trabalho com tal horário, assim, a sensação, porque a noite eu quero estar na minha casa. Eu quero cuidar da minha filha, eu quero participar da vida da minha filha, eu quero dar atenção para a minha filha, eu quero conversar com ela, eu quero explicar as coisas, eu quero ensinar as coisas para ela e ela está certa. Se todos os pais tivessem esse feeling, né, tivessem esse pensamento, as coisas seriam diferentes, né? Os filhos não estariam hoje do jeito que estão. Muitos pais não reclamariam tanto dos seus filhos, entendeu? Porque não é só estar em casa cedo, não é só chegar em casa cedo, é participar, né, da vida dos filhos, além de só estar com os filhos, entendeu? Não sei se vocês não entenderam, mas prestar atenção, a gente entende, porque às vezes a gente finge que não entende as coisas, ainda mais quando se trata de compromisso. Aí, desculpa, o negócio já fica complicado, já fica sério, já fica diferente. Então, entendi-se de um lado dela, assim como tem umas minhas questões também que eu falei para ela, né? Olha, eu estou fazendo isso e isso aqui do outro por causa daquilo que não gosta dessa situação dessa forma, mas eu tenho o que fazer, porque há necessidade. Então, é isso, gente. Pensa bastante. Isso tem a ver com toda essa campanha, Arruma o Sucesso dos Meios? Sim. Porque uma coisa puxa a outra. Tudo que eu venho falando, uma coisa vai ligando a outra, vai interligando uma coisa na outra. para quem está realmente acompanhando ou para quem caiu de paraquedas nesse vídeo ou em qualquer um outro e de repente está assistindo isso aqui também. Então, é isso. A gente tem que ter compromisso, primeiramente, conosco mesmo. E depois a gente vai ter compromisso com outras pessoas, né? Como eu sempre venho falando, a gente tem compromisso com o nosso trabalho. A gente dá dinheiro para os donos, para a empresa, a gente troca de carro, a gente troca o carro dos donos todos os anos, dá a viagem, paga a viagem para os donos irem para Nova York, Miami, Paris, França, Itália, passar ano novo, não sei aonde, onde quiser passar. Eles se alimentam bem, cuidam da sua saúde. E você, como é que você está? Como é que está a sua saúde, do seu corpo e é principalmente a sua saúde mental? Você está participando da vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais? Você tem condições de ajudar os seus pais? Está com condições de ajudar os seus pais? Está com condições de acompanhar a sua família, os seus filhos? Respeitar os seus filhos? Não só dar presente, não só pagar a escola, não só comprar as coisas para eles, roupa, material escolar, presente? Mas o principal, amor, afeto, estar ali juntos, querer saber da vida o que está acontecendo com ele, como é que está ele, como é que foi na escola, sair com ele para conversar, conversar, dar assunto, escuta. Vocês estão fazendo isso? Se não estão fazendo, está na hora de fazer, enquanto há vida e enquanto há esperança. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos bater logo aí esses mil inscritos, que a gente precisa crescer, a gente precisa propagar mais afeto, amor, esperança e conquistas, assim como estão conquistando muitas coisas. Eu comecei junto com vocês, a largada é igual para todos, todos saem junto, mas uns vão cansando, uns estão com preguiça, outros desistem, outros têm medo, e aí vai ficando para trás, vai parando, vai desistindo, e os outros vão passando na frente, vão crescendo e vão prosperando. Como é que você está? Em qual ordem você está? Você largou? Deu a largada certa? Você prestou atenção quando deu a largada? Como é que você está? Como é que você... Primeiro a gente tem que se pesquisar, se analisar, refletir nas nossas vidas, nossas ações, quem somos, o que é que nós queremos aqui nessa terra, nesse planeta, nesse plano, o que a gente quer fazer, o que você quer para você? Ficar aí, coitadinho disso aqui para ganhar as coisas, ou você quer trabalhar contra essas coisas, ou quer viver na aba dos outros? O que é que você quer para você? Então, comenta aí, e estamos juntos. Largamos juntos, hein? Eu já estou com minha empresa, já estou com meus negócios, né? Voltei de novo com minhas vendas, meus negócios, entendeu? Pós-pandemia, e você, como é que você está? Você largou junto comigo nesse primeiro vídeo que está aqui, o link, hein? Ou não? Se não, está na hora de começar. E que começar hoje pode estar em passar, passar outras pessoas também, porque tem o tempo, tem a dedicação, tem a gana, tem a vontade, tem o querer, tem o sonho. Então, como é que você está? Está com esperança, está com força? Passa os outros, vamos, passa os outros. Vocês não estão fazendo nada errado, não. Vocês têm que passar os outros, sim. Não pisar nas pessoas. Não passar por cima das pessoas. Mas vocês têm que crescer. Esquece os outros, esquece os outros. Tem gente que não quer se ajudar, tem gente que quer te puxar para trás, preste atenção. Preste atenção, tem gente que quer te puxar para baixo. Tem gente que não quer deixar você crescer. Sempre botando empecilhos, sempre se fazendo coitado, sempre inventando um assunto na hora em que você está fazendo seus compromissos, para que você perca o seu tempo. Eu vou falar isso em outros vídeos, porque o tema aqui é para falar dos filhos. Entendeu? Enfim. Mas isso também ajuda a vocês. Entendeu? Então, diminua mais as suas tarefas, as suas obrigações. Para de cair nas palhaçadas dos outros, nos problemas dos outros. Preste atenção na sua filha, no seu filho. Entendeu? Preste atenção na sua esposa, no seu esposo, que está aí. Eu estava falando isso no trabalho, como é que... Perde a preferência, perde a audiência, como é que é... Que não dá muita atenção, né? Esqueci o tema, esqueci sobre isso e deixei no comentário aí. Tamo junto. Fui. Fui. Fui.